Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje é o que? Mesversário de Laura. Hoje é dia 17 de novembro, ela tá fazendo dois meizinhos, gente. E ela tá aqui, ó. Dois meizinhos. E hoje caiu no domingo, então o mesversário vai ser hoje mesmo, tá? E tô trazendo aqui o vídeo pra você, já vai deixando muito like, se inscrevendo se é novo e me acompanhando nas redes sociais, que vão estar todos aqui na descrição. Olha onde ela tá aqui, gente. Quem tá fazendo dois meizinhos, amor? Dois meizinhos? Eita! Gente, tão esperta. Benzadeu. É muito esperta. Ó, querendo conversar. Tô fazendo dois meizinhos hoje. Meu Deus! Gente, já tá todo mundo aqui, ó. É, Camille, dá um oi, Camille. Oi. Kev aqui. Pameluda. Desprezando, Kev. Engordou e emagreceu. Gorda, hein? A balança. Tava ansiosa? Fia, já com a mão na... Ah, não, eu sei. Fia, já com a mão na massa. Mas já com a mão na manga. A gente trouxe a manga e eu tô comendo. Tá vendo, Patrícia? Comendo a nossa manga. Hã? Eu não pesei, não. Me pesei, não. Emagreci na casa. Eu tô com você sempre aqui, mano. Ó, Débora. Meus irmãos tá chegando. E agora, gente, ó. Eu vou encher essas caixinhas aqui, ó. O tema, né? É esse, dessa vez, da Chiquinha. Olha que bonitinho. Aí, chegou as caixinhas aqui agora, ó. Aí, olha. Laura, dois meses. Aí, um pirulito assim. A Chiquinha ficou linda. Aí, tem assim. Tem assim. Assim. E dessa vez, eu pedi pra fazer um display da Chiquinha. Pra compor a mesa. Ficou lindinho, não foi? Aí, vamos encher agora com os docinhos. Dessa vez, pra encher as caixinhas, eu comprei essas balas de iogurte, ó. Esses pacotes. Bias e tortuguita. Tá enchendo. Aí, vamos encher agora. A Pamela vai me ajudar. E bora lá. Aplausos. Música... Lisei aqui as caixinhas, olha como elas são, né? Como eu mostrei pra vocês. Aí aqui atrás, eita. Aqui atrás, ó, tem Laura dois meses. As outras também aqui, ó. Laura dois meses, Laura dois meses. E ainda sobrou doce. Eu coloquei quatro bis, quatro balas e um chocolate tartuguita. Aí ficou bom. Isso, a mesversariante dormiu, olha. Tá aqui dormindo agora, galera. Aí tá aqui no carrinho. E é isso. Tão ali comendo manga, meus irmãos tão vindo. Ó, hoje vai ser churrasco. Hoje, como caiu no domingo, aí vou fazer um churrasquinho, ó. O churrasqueiro aqui já tá ligado. Que o Kevin vai fazer o churrasco hoje, né, Kevin? Ele que vai ser o churrasqueiro, né, Fia? É isso aí. Rapaz, o povo vai deixar a irmã de Bia só comem manga. Desde que Bia chegou, aquela grácia, eu tô aqui com a irmã. Muito pena me deixar pra gente comer. Ó, arrozinho. Vai estar uma maionese. Maionese, né? Uma farofinha. Tem farofa aqui já também, ó. Vai ser churrasco. E o bolo, minha gente, como ficou lindo. Já peguei lá, olha. Laura, dois meses no tema da Chiquinha. Ficou lindinho demais, não foi? Eu amei. Inclusive, a bonequinha é a mesma, ó. Das lembrancinhas. Que eu pedi tudo igual, né? A bonequinha igual. Aqui tem uns cupcakes. Aí falta pegar o resto da decoração, né? Pra compor a mesa. E aí eu mostro pra vocês. Eita, que alguém aqui chorou. Oi, amor. Pro quarto com ela, pra dar de mamar. E ela tá aqui decidindo, olha. Se dorme, se fica acordada. Se dá risada, né, mamãe? Acho que vai mimir, neném. Olha. Ou não, não sei. Não sei, tá decidindo. Chegaram, gente, Camilinha. Pedrão. Pia, se escondendo? Eita, como ele se esconde. Pedrão também. Gente, Davi, ele não apareceu ainda, porque ele tá no pai dele. Passou o final de semana lá, mas ele já tá vindo também. Quando ele chegar, eu mostro ele pra vocês. Ela tá aqui agora dormindo. O meu irmão tá ali. As crianças estão na piscina. Olha aí. Dá um oi, querido. Ó, a decoração também. Acabou de chegar. Pra gente organizar aqui a mesa. Né? Mesmo estilo da primeira. Vou organizar e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. As caixinhas estão aqui, né? Aí vamos organizar. E o Roberto foi pegar o... Eita! Eita, como o Danca, Patrícia. Olha. Tá bomzinho. Roberto foi pegar os doces pra mim. Quando ele chegar, eu vou mostrar pra vocês. Foi pegar os doces. Olha, chegou. Uma gracinha, olha. Tá lindo. Pera, tem spoilers agora. E, ó, o Roberto tá ali, olha. Ele também veio, tá, minha gente? Não tinha mostrado ele. Chegou, já tem um tempo. Já foi buscar os doces pra mim, né, amigo? Olha quem chegou, né? Tava no pai dele, passou o final de semana lá. E mamãe estava com saudade, né? Rapaz, foi tu. Luka já tá passando o protetor nele, que ele vai pra piscina, gente. E tá todo mundo aqui, olha. De vasquinho rolando. Tá vendo? Vou organizar a mesa aqui agora. Com a decoração. Olha, todo mundo aqui. E ela aqui, dormindo, ó. Todo mundo aqui. Vocês querem pegar ela, né? Vocês não estão querendo acordar ela, não, né? Não, né? Não, né? Tá querendo, né? Olha, se ela acordar vai ser ela. Tá aqui, meu gente. E adorme que benzadeu, olha. Que linda. Olha, os docinhos chegaram, gente. Olha como ficaram lindos. Aqui tem o nome dela. Escrito Laura. Aí, ó, ó. Com a chiquinha. Aí tem o nome dela. Quando eu colocar na mesa, eu mostro melhor pra vocês. E tem os pirulitos, ó. Com o nome Laura. Tem uma com o nome escrito dois meses. E aqui embaixo são docinhos também. Aí tem a formiga. São docinhos, docinhos tradicionais. Brigadeiro e beijinho. Ó, eu vou organizar aqui agora a mesa. Tu me ajuda? Vai na piscina agora, né, amor? Que as crianças estão lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, Sandra? Tá escutando? Tudo mentira. A Gabi vai pra lá agora. Com a carne. Eu sou o nome agora, quem acredita em tu, né? Eita, bexiga! Eita, bexiga! Eita, bexiga! Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on and on, we'll go. And on and on. Ó gente, por enquanto tá assim a mesa A gente não vai colocar os doces agora Nenhum bolo, né? Só mais pra frente Aí deixamos assim Coloquei ali o painel Aqui as lembrancinhas De caixinha que eu fiz Coloquei já os pirulitos lá, ó Aqui E tem essas outras bandejinhas Pra colocar os doces, o negócio Aí quando eu colocar, tiver totalmente pronto Eu mostro pra vocês Porque eu não vou colocar agora não, porque nem doces eu deixei na geladeira Por enquanto Depois eu mostro pra vocês quando tiver totalmente pronto O churrasquinho dela aqui Rolando e ela aqui, gente, pleníssima Coloquei ela aqui, né? Por conta da fumaça Da churrasqueira Tá dormindo Minha gente, eu já vou começar Deixa eu me arrumar aqui Eu vou me vestir de Dona Florinda Aí, olha, eu comprei esses bobs Pra colocar no meu cabelo A gente já almoçou O pessoal tá lá embaixo, né? É, no churrasco Laura tá lá também Ela acordou já Aí eu vou Ajeitar logo aqui meu cabelo Adiantar pra gente ver como é que vai fazer Camila que vai me ajudar, né? Isso mesmo, bora ver, né? Se vai dar certo Tem que dar certo Olha Como é que coloca? A gente não sabe Mas a gente vai ver Vai pesquisar Só esses dois São 18 unidades Então acho que dá Acho que dá Gente, olha O Chaves já está pronto Né, vida? Dá uma voltinha Pra a gente ia ver E eu também Vocês estão vendo lá do espelho, né? Bora lá Mostrar a mamãe no espelho Olha, gente Estou pronta Ele é o Chaves Eu vou ser a Dona Florin Da pia pra quê? Aí o cabelo, ó Deu pra fazer Não devo fazer em todos Porque eu esqueci Que tinha que comprar friso Carinha é essa? Esqueci que tinha que comprar friso Aí a gente conseguiu fazer Só aqui na frente Aqui atrás, gente Tá amarrado, tá vendo? E mamãe Oi Foi bom se a gente comprasse Aquele barril do Chaves Era Mas Que sabe a próxima, né, gente? Não deu pra pensar No barril ainda Aí é isso Eu estou pronta Eu vou só fazer uma maquiagenzinha Bem leve na cara Tá pronto também O Chaves A Chiquinha também tá pronta Só que ela tá dormindo Já já eu mostro ela pra vocês Mas eu vou colocar Outro coisa ruim O que? Outro o que? Isso aqui Não, amor Vai ser a que ela tá E Camila tá aqui se arrumando O bolo tá aqui, minha gente Porque lá embaixo Tá arrumando muito quente Camila vai ser a Popes Olha Aí tá aqui se arrumando agora Aí João Pedro também Vai ser o Kiko E o João Marcelo Seu Madruga Quando eu descer Eu mostro eles pra vocês Olha A Chiquinha tá aqui, ó Pronta também, gente Mas dormiu Quando ela acordar Eu mostro ela melhor pra vocês Ela acabou de dormir Eu troquei ela Ela dormiu Mas olha como tá fofa Não tá, amor? Tua amiga tá fofa, né? Que na série A Chiquinha é amiga do Chaves, né? É Né, amor? Olha Tá pingando O Kiko também está pronto Olha Mostra Fica em pé Ele tá um pouco revoltado, o Kiko, gente Porque a roupa ficou um pouco grande Eu tô passando aquele malandro Vai Olha Não, mas na verdade Tá parecendo Não, mas é porque é grande assim mesmo, amigo Vira aí Mostra aí É assim mesmo que ele usa o chapéuzinho? Não sei como assim Não, não sei Ah, isso aqui é colado Ah, tá Então tá fácil É pra frente É pra frente Show Como ele tá aqui tentando É Tentando fazer um penteado, gente Laura É, deixar um pouquinho na frente É Olha, gente A Chiquinha tá pronta Olha o óculos O cabelinho Tá querendo acordar Gente, olha o seu madruga O Kiko O Kiko Cara, ele tá muito bom Sério Sério A Pops Ei, Pops 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 Cadê o Chaves? Chaves Lindo É o Chaves mais lindo do mundo Esse aqui, viu? Olha, gente Como ficou a decoração desse mês Dois meses de Laura Que lindo Olha os docinhos com o nome dela Laura Olha o bolo Ai, gente Ficou perfeito Perfeito demais Eu amei O que vocês acharam? Tá lindinho, né? Melodies We haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat E olha Onde tá a Chiquinha, gente Dormindo Eita, mamãe Que sonão, mamãe Eita, meu Deus Olha Esse é o seu madruga O Kiko parece que tá meio chateado O Kiko parece que tá meio chateado Olha o jeito dele Foi, né? Oxe, Pops O que houve com o seu cabelo? Levanta aí Ele tirou a fã? Não, levante Pra mostrar tua roupa? Levante Ah, é que ele não quer mostrar Ah, é por isso que ele tá deitado Cadê o Chaves, hein? Cadê o Chaves? Cadê o Davi, Lucas? Davi Tá comendo docinho, né? O que você achou desse mês? Amor Ficou linda Eita, meu Deus Cadê? Vai ter Ah, tem a gente Tá do dieta Tu também Porque vai começar esse, né? O Fio, o óculos era assim Igual, não era? É, Bia, quinta-feira A gente quer fazer o gosto Tá do dieta, né? Eu tô Mas eu vou ter que fazer Porque ele não é mais nada Eu vou ter que fazer Ah, é? Eu vou ter que fazer Tá vendo? Escuta aí Ele não tá mais velho, né, nego? E não pode ser no fim de semana, não? Grata as tarpas dele na hora do agosto Mas o bichinho vai ficar aqui, cara Bichinho? Olha, gente Acordou Acordei, galera Olha o sono Eita Acordei pra cantar meus parabéns Parabéns Foi Não foi? Olha a cara Bora cantar parabéns? Vou convocar o Chaves Que tá lá fora, tá certo? Chamar o Chaves E o Kiko Tá lá fora E o seu Madruga? É Vamos cantar os parabéns agora E o Chaves O Chaves do que vim embora Cadê o teu Cadê o teu Cadê o teu Calou Cadê o Chapeuzinho? Cadê o Chapeuzinho, amor? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muito santo de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Que Jesus Abençoe Que Jesus Abençoe Nossa irmã Que maravilha Ligua Muitas felicidades Que Deus Abençoe 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 Amores, foi isso o vídeo O que vocês acharam do tema desse mês Eu amei, ficou bem lindinho Já estou aqui no outro dia Vou finalizar o vídeo por aqui Ela tá aqui, ó Tinha acordado, mas dormiu de novo Sabendo? Tem assim, acorda, dorme, acorda, dorme E assim, amor Dormidinho Nada com nada, gente E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like, se inscrevam se é novo E me acompanhem nas redes sociais que vão estar todas na descrição Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau